Fala galera, tudo bem? O vídeo já vai começar, mas antes vou pedir pra você deixar o like, se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho pra sempre receber as notificações. Ah, e peço desculpas pelo barulho diferente que tava chovendo quando editei e gravei o vídeo. E vamos lá! Uma falha técnica na abertura do Jornal Nacional desta terça-feira dia 12 fez com que o assunto se tornasse um dos mais comentados da noite nas redes sociais. O imprevisto aconteceu na hora da escalada, que é aquele momento em que os jornalistas mostram os destaques. Dá só uma olhada como é que foi. Bom, e pois é, depois do bug, a apresentadora Renata comentou da falha e prosseguiu com o noticiário. Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 800... Muitas pessoas, é claro, comentaram sobre essa falha, até porque é estranho ocorrer isso no Jornal Nacional, que é um dos noticiários mais vistos do país. E aí teve gente até achando e comentando que o presidente Bolsonaro teria sido responsável por esse bug, ou melhor, que ele teria hackeado o Jornal Nacional. Isso porque a falha aconteceu bem na hora em que o destaque citado falava do presidente Jair Bolsonaro. Bom, outras pessoas estão falando que foi um hacker bem zica mesmo que fez isso. E vocês gente, o que acham de tudo isso? Eu acredito que foi só um bug mesmo, hein? Deixem aqui nos comentários, sempre de forma respeitosa, é claro, eu quero ver a opinião de vocês. É isso galerinha, fui, até a próxima, tchau! Na reunião... Que usou um palavrão ao dizer que... O diretor-geral da PN... O conteúdo do vídeo... O conteúdo do vídeo... O conteúdo do vídeo... O conteúdo do vídeo...